Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Basílica de São Pedro no Vaticano. Vamos acompanhar agora o momento em que o Papa Francisco entrega ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Neste momento ele entregou o barrete, que é uma espécie de chapéu vermelho. O Papa faz uma oração neste momento, nessa cerimônia em que o Papa Francisco então dá posse a 19 novos cardeais, entre eles o cardeal, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Vamos acompanhar. Portanto, então, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, recebeu então do Papa o barrete, nessa cerimônia de posse de 19 novos cardeais. Então, além do Brasil, os novos cardeais são da Itália, da Alemanha, do Reino Unido, Nicarágua, Canadá, Costa do Marfim, Argentina, Coreia do Sul, Chile, Burkina Faso, Filipinas, Haiti, Espanha e Santa Lúcia. É a primeira lista de nomeados ao Colégio Cardinalício feita pelo Papa Francisco em quase um ano de pontificado. O Papa Francisco anunciou a criação dos 19 novos cardeais durante a oração do Ângelos no dia 12 de janeiro deste ano. Então, essa nomeação ocorre durante o primeiro consistório, que é uma reunião de cardeais do pontificado de Francisco. O primeiro, portanto, o primeiro consistório do pontificado do Papa Francisco. Você acompanha, então, as imagens feitas no momento em que o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, recebeu do Papa Francisco um dos símbolos aí da missão de um cardeal, que é o barrete, uma espécie, então, de chapéu vermelho. Os novos cardeais também recebem do Papa um anel, o anel de cardeal e também o título cardinalício. Então, portanto, Dom Orani Tempesta é já oficialmente o novo cardeal brasileiro. Com essa nomeação, com a posse dada pelo Papa, então, o Brasil chega a ter dez cardeais. Essa semana, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, falou sobre a expectativa, sobre o consistório para a criação de novos cardeais. Ele disse que o Papa, em carta aos novos cardeais, afirmou que ninguém, para que ninguém veja isso como uma promoção de uma carreira, mas sim como um trabalho. Disse que os cardeais, representando o mundo inteiro, o ajudem a pensar sobre o caminho da igreja. E ao inaugurar os trabalhos do consistório, na última quinta-feira, o Papa falou ainda sobre a importância da família, considerada por ele a célula fundamental da sociedade humana. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhando essa cerimônia de posse dos novos cardeais na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E nessa sexta-feira, a presidenta Dilma se encontrou com o Papa Francisco, no Vaticano. Após a reunião, a presidenta conversou com a imprensa. Mais uma vez, foi uma conversa muito, eu acho muito importante para mim e para o meu país. Eu vim aqui porque a Copa do Mundo vai ocorrer no Brasil em julho. E eu vim dizer para o Santo Papa que nós vamos fazer uma Copa com um tema muito importante. O tema é uma Copa pela paz e uma Copa contra o racismo. E, primeiro, obviamente, convidá-lo, mas, sobretudo, pedir uma mensagem dele sobre esse posicionamento da Copa do Mundo no Brasil, que é a Copa das Copas. Primeiro, pedindo esse pronunciamento quanto à questão da paz e contra o preconceito, especificamente contra o racismo. E, obviamente, fiquei muito feliz de estar aqui e, necessariamente, também nós falamos a respeito dessa questão que sempre que brasileiros e argentinos se encontram e falam sobre a Copa, é tocada a questão de quem ganha a Copa do Mundo. A única coisa que eu pedi era que a neutralidade fosse mantida por parte do Santo Padre e, assim, a mão de Deus não empurrasse bola de ninguém. O Papa, eu apresentei o pedido, obviamente, ele, que tem todo esse compromisso com a questão da paz entre os povos e a questão da luta contra o preconceito e contra o racismo, ele se mostrou bastante interessado, acredito que vai enviar uma mensagem. O convite, eu não acredito que ele vá comparecer à Copa do Mundo. Olha, o governo brasileiro, quando tem qualquer ato envolvendo cidadãos brasileiros, nós agimos junto ao governo, como fazemos em todos os casos. Agora, quanto à questão interna do país, eu não me manifesto. Agora, o Brasil vai apoiar a moça, vai interceder por ela, vai defendê-la, como nós sempre fazemos quando se trata de cidadãos brasileiros em qualquer parte do mundo. A senhora foi informada se a pedido de extradição do que o chamado chegou? Não, não foi. E a senhora pretende discutir isso? Existe a possibilidade de a senhora se encontrar amanhã com o presidente Jorge Napolitano? A senhora pretende contar esse assunto com ele, já que é uma questão cara? Olha, eu tenho todo o interesse de encontrar com o presidente Jorge Napolitano. Acontece que amanhã tudo indica que vai ser formado o novo governo. Então, as possibilidades de agenda do presidente não estão abertas ainda. Se eu encontrar com ele, eu vou conversar sobre vários assuntos. Não tenho como precisar quais são agora. Mas a senhora tem interesse de falar sobre o caso isolado, presidente? Minha querida, eu falo sobre qualquer assunto, desde que seja do interesse também do governo italiano. Presidente, o Papa Francisco agora em março faz um ano de pontificadas. As relações de ele com o Brasil são muito boas, né? Qual é a imagem que o Papa passa para você como presidente, como chefe de uma nação? Olha, eu acho que tem uma coisa importante na relação do Papa com o Brasil e do Brasil com o Papa. A ida do Papa ao Rio de Janeiro foi um momento, eu acho, muito importante para o Brasil. Quanto ao Papa, vocês teriam de perguntar para ele. Mas para o Brasil foi um momento, e todo mundo lembra, né? Todo mundo, quem estava lá e sentiu e participou, percebe que foi um momento de grande interlocução de espíritos. Eu acho que o Brasil mostrou para o Papa aquilo que ele tem de melhor, que é essa imensa generosidade do povo brasileiro, aquela capacidade de acolhimento. Eu acho que o Brasil abraçou o Papa e mostrou também, eu acho que a contribuição do Papa é em termos dos valores que ele transmitiu naquele momento. Nós somos de um Estado absolutamente laico. O Papa, como chefe de Estado, foi recebido. Mas ele também teve esse papel inequívoco, que foi expressar valores que são os valores da fraternidade, da solidariedade, da relação com o outro de forma respeitosa. E mostrou a possibilidade de um grande congraçamento de pessoas com um grau de pacifismo imenso. Então, foi um momento especial para o Brasil. Como é que a senhora viu alguns partidos na Câmara de montar uma espécie de centrão com pauta independente do governo? Olha, meu querido, eu acho que tem muito de especulação isso. E eu não vou, de fato, me manifestar sobre especulação. Você está dizendo. Vamos ver o que acontece, de fato. A senhora vai encontrar em Doraní. Como? Olha, eu tenho, eu tenho... Eu fiquei muito feliz com a indicação de Doraní. Eu acredito que foi mais uma manifestação muito boa que o Papa teve em relação ao Brasil. Acho que a escolha do Doraní é uma escolha merecida. Doraní, além de ser um homem de fé, é uma pessoa com grande capacidade de solidariedade, que se interessa pelos movimentos sociais, pelos pobres. Então, eu estou aqui, inclusive, para prestigiar a criação do Doraní como cardeal. É assim que se fala. E estarei lá presente amanhã, no momento em que o chapéu cardinalício irá ser colocado em Doraní. E creio que esse será o meu momento mais próximo dele. Inclusive, vou cumprimentá-lo naquela ocasião. A senhora trouxe algum presente ao Papa? A senhora trouxe algum presente ao Papa? Tá bom, eu vou responder uma última. Perguntou, ele perguntou sobre os presentes. Trouxe sim. Eu estava esquecendo de contar essa para vocês. Nós trouxemos três presentes. Fora uma camisa contrabandeada pelo Gilberto. Palmeiras. Essa camisa do Palmeiras não valeu, tá? Tira a camisa. Não é protocolar. Não é protocolar. Agora, o que foi protocolar? Uma camisa da seleção brasileira assinada pelo Pelé com dedicatória. Uma bola assinada pelo Ronaldo Fenômeno, também com dedicatória. E uma coisa importante foi uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil. Que é o reconhecimento da importância dos jesuítas na formação do Brasil. Aliás, eu recebi outro dia um livro de um pesquisador lá da Unicamp. Eu agora acabei de esquecer o nome do livro. Mas ele é interessante. Ele coloca a seguinte polêmica. Polêmica. Quem é que trouxe o futebol para o Brasil? Ora, nós todos, até recentemente, eu até ler esse livro, achava que era o Charles Miller. E ele diz o seguinte, que não foi o Charles Miller. Que o futebol chegou no Brasil através dos jesuítas. E isso, eu até falei isso para o Papa. E isso no colégio paulista de São Luís e Itu, que era o colégio jesuíta. Primeiro, foi uma espécie que ele chama de bate-bolão. Eu estou lá no fim do livro, eu li no avião. Primeiro chamava bate-bolão. Depois colocaram as traves, né? As traves do gol. E construíram os times de um lado e onze do outro. Não era aquele tipo de disputa. Mas usavam já camisas, camisetas de diferentes cores. Não é, vamos dizer, o início do futebol tal como o conhecemos, com todas as regras e tal. Mas é, sem sombra de dúvida, muito interessante o fato de ter sido os jesuítas que trouxeram o futebol para o Brasil. Presidente, no final do século XIX, 1800 e lá no final do século XIX. A senhora fica para a missa? Eu, possivelmente, fico para a missa. Um beijo para vocês. Recebi, recebi alguns providentes para o papo. Recebi um terço, uma imagem muito bonita do anjo da paz e uma medalha para minha filha, que ele me entregou da forma, assim, muito humana que ele tem. Muito obrigada, gente. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a posse dos novos cardeais no Vaticano. A presidenta Dilma Rousseff acompanha a cerimônia em que o Papa Francisco oficializa, oficializou agora há pouco, o brasileiro Dom Orani Tempesta como cardeal. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.